Aplausos 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 Enqueça a elevado de rodadinho e um espaço para nos aproximarmos a거든요 Aplausos Nós queremos, fechar a alçaimos, também com a apodança A nossa matemática, ela também tem dois livros que contam os padres da matemática, como escreveu, porque dá a atenção no ex-adente final, e também pelo professor Alfonso. Então, nós sabemos que nós vamos deixar com símbolos do livro desse, postar as páginas. Depois também, quem deseja adquirir o livro pelo professor Alfonso escreveu, que nós temos na Secretaria. A edição do professor Bilal, parece que já é a edição nil, isso? O professor Guzabete, ela está no livro. Já é a edição nil, a edição do senhor, não é? Tem, exatamente. Então, quem deseja adquirir esse livro no escolar da Rolândia, então, a Secretaria poderá durante a semana passada e adquirir. Eu convido, então, os representantes para fechar uma alegrança para os padres, para terminarmos o dia que estiver aqui conosco. Reforçando o nosso muito obrigado a cada um dos senhores que Deus estiver aqui. E assim como o Bate falou, agora eu gostaria de deixar presente, né? uma alegrança, um caminho para cada um dos padres que passaram por aqui, contribuindo com o seu tempo, com a sua história e com a sua vida, né? E uma coisa muito interessante, que é que tem menos de 30 anos assim como eu no meu tamanho. Mais um dia. E aí, ó, a canção de 70 anos de uma história, né? Os 70 anos, quantas filhas, quantas histórias, quantas famílias, no dia passado, em máximo com o ouvinte, que é a nossa palavra para ver. Isso é muito especial, mas nós devemos se convidar com o Bate de Moura, por favor, para receber uma mudança especial da nossa palavra, né? Uma salva de palmas para o Bate. Dia, ó. Quem tem que explicar o Bate. Daí sí, ó. Corte, dê! Vai proberto com o Bate por favor. Dá esse carinho menino! Obrigado. Obrigado. Obrigado.